Música Bateria de equipamento eletrônico estoura na agência do Banco do Brasil em Cruzeiro do Sul e causa transtornos aos clientes e funcionários. O problema aconteceu na manhã de ontem. O odor insuportável na agência fez com que os funcionários trabalhassem com máscaras. A Luciana Teixeira, que não é de brincadeira, vai mostrar essa situação. Luciana, é com você. E olha, a nossa equipe de reportagem foi chamada para vir aqui hoje no Banco do Brasil, onde acontece um problema que está prejudicando todos os clientes. Na verdade, houve o estouro de uma solução de bateria aqui no autoatendimento, tanto que as portas aqui estão abertas porque o mau cheiro é insuportável. As pessoas que vêm aqui para utilizar os serviços do banco estão encontrando muita dificuldade para poder realizar esse atendimento, esse autoatendimento aqui no Banco do Brasil. Aqui do lado aqui, um cliente, o Maurício, né? Maurício, então entrar aqui dentro está ficando difícil. Está difícil. Eu tenho percebido que estava com uma semana, por exemplo, Luciana, que eu não voltava aqui na agência e voltei hoje e está da mesma forma, porque eu acho que há umas duas semanas atrás a gente já estava sentindo já esse mau cheiro, né? As pessoas pensam que é uma fossa, mas não é. Pela informação da agência do banco, a solução de bateria quer dizer, eu presenciei pessoas ali, pessoas mais idosas ali, passando mal já ali dentro da agência, né? E nós entramos aqui na agência do Banco do Brasil, muito gentilmente, o gerente local, que é o Carlos Nacerala, aceitou atender a nossa equipe de reportagem para explicar o que está acontecendo, o que está causando de fato todo esse odor e está incomodando não apenas os clientes, mas também os funcionários. A gente percebe também que eles estão até utilizando máscaras, né? Para evitar aí esse odor direto. O que está acontecendo então, Carlos? Pois é, infelizmente nós tivemos um no-break, né? Do alto atendimento, do terminal de alto atendimento, de saque, estourou o no-break, provavelmente bateria, os técnicos estão resolvendo, estão trabalhando e provavelmente daqui mais uma, duas horas, esse mau cheiro ou dor tenha passado, né? É isso que aconteceu, portanto, agora algo que está sujeito a acontecer, que é a tecnologia, não é isso? É, infelizmente, realmente é um tipo da coisa que não cabe a gente chegar lá e pegar e retirar, né? É uma coisa que depende de técnicos, a gente fica muito triste, né? Com essa, com essa, com essa ou dor, assim, muito ruim nessa agência, mas está sendo resolvido, os técnicos estão tirando toda essa, deve ser uma bateria que deve ter estragado e nós teríamos duas coisas a seguir. Uma, fechar a agência, que não cabe fechar uma agência por conta disso aí, né? Outra, é realmente providenciar, como está sendo providenciada agora, a retirada desse mau cheiro da agência. Ok, obrigada, Carlos Nacerala, que é o gerente aqui do Banco do Brasil em Cruzeiro do Sul. Com informações de Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri